Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Nenhum Sabino na área, mais uma vez, trazendo um outro vídeo pra vocês aqui no canal. Pessoal, o que aconteceu agora nessa virada, tá? Tô gravando esse vídeo aqui até pra poder orientar o pessoal da Guilda, tá? Houve uma mudança na missão principal, as missões de campanha do jogo. Então, essa mudança, ela vai mudar totalmente os rumos da maneira como a gente está upando os personagens e como a gente vai fazer o direcionamento de conta. Então, tô lançando esse vídeo agora já, porque é importante que você se atente. Se você tá começando a jogar neste momento, né? Ah, Nenhum, acabei de começar a jogar, comecei a jogar agora, não jogava antes, você vai ter que ter um direcionamento diferente das pessoas que começaram lá atrás como a gente, tá? Então, eu que já tô jogando já há quase 60 dias, né? Deixa eu ver quanto tempo, quanto eu tenho. Tá? Missões de acúmulo, tá? Eu estou com exato 60 dias, tá? Então, eu tenho 60 dias de conta e com 60 dias de conta houve uma mudança nas missões de campanha e antes a gente tinha que pensar de uma forma, agora vocês vão ter que pensar de outra forma. Eu vou explicar pra vocês o que mudou, tá? Nas missões de campanha, a prioridade era que você alcançasse pra poder pegar a Catherine, né? A Catarina, digamos assim, que é a missão 36, você pega a Catarina e a missão que eu tô próximo de pegar, era necessário que você, na missão 35, você concluísse pelo menos um andar no nível da missão da Torre da Marca, no nível 22, tá? E era a missão que eu estava travado. Então, assim, eu não conseguia terminar a missão 35 porque eu tinha que vencer o andar 22 de uma das torres da marca. O que que mudou agora? Agora, na realidade, a Torre da Marca, ela faz parte das missões, só que agora você tem que acumular 70 andares nas torres da marca, tá? Então, é a somatória de todas as suas torres da marca, você tem que acumular 70 andares. Então, olhando no meu caso específico, na minha Torre da Marca, eu tenho na marca vermelha, que foi a primeira que eu comecei, 19 andares, beleza? E na marca azul, eu tenho 21 andares concluídos. Então, 19 com 21, eu tenho 40 aqui em duas marcas. E nas outras marcas, na marca verde, eu tenho 16 andares. E na marca da Força, eu tenho 14 andares, que dão mais 30 andares. Então, 40 com 30, eu tenho 70 andares necessários. Então, eu já concluí a fase que é necessária pra você pegar a Catherine, né, da missão 36 da campanha. Então, vale lembrar o seguinte, se você conseguir 18 andares aqui, 18 andares aqui, 17 andares aqui, 17 andares aqui, então você tem que alternar pelo menos 18 em uma torre e 17 em outra torre. Aí, mais 18 em outra e 17 em outra. independente da torre, você tem que ter 18 e 17, 18 e 17, ou 18 e 17, e aí você vai escolher a melhor maneira. E isso, o que que muda no jogo? Muda porque, assim, desde que a gente começou a jogar, eu tô dando orientação pra todo mundo pra você focar em um time de uma única marca. Então, quando as pessoas começavam a jogar e vinham falar assim, Neno, olha a minha conta, vê o que que, qual é o melhor time pra que eu devo pá. Normalmente, a gente tinha tendência de orientar ele a procurar um time de uma única marca. Por exemplo, eu tinha um time de marca vermelha, por isso que eu evoluí até o andar 19, né, e travei no 20, e depois eu mudei pra marca azul, e aí eu evoluí até o nível 21 e travei no 22. Só que agora não importa mais, tá? O importante pra você agora é fazer 17 e 18 andares independente da marca. Então, você não precisa mais focar em um time de uma marca única, você pode pegar os melhores heróis que você tiver na hora que você fazer os seus sumos. Então, por exemplo, a Margarita, Excelente Heroína, a Liz, são marcas diferentes, mas agora você pode montar uma Liz, você pode montar uma Margarita, você pode montar uma Space, sem medo, porque você vai, ó, pode montar uma Fiona, você pode montar aqui um Gunner, você pode montar uma Maeve, você pode montar um Zé Zulu, você pode montar, sei lá, um Gustave. Não importa mais, tá? A questão da marca. Porque você vai utilizar esses heróis na melhor composição que você tiver, na campanha, porque nas fases da campanha não tem limitação, tá? No mapa global, você não tem limitação em relação a quais as marcas que você vai estar utilizando. Então, você pode utilizar qualquer marca e montar o melhor time com qualquer marca. Isso muda totalmente a questão do jogo. Então, porque a gente, o foco agora tá na campanha. Você tem que atingir a fase 12.10 pra você ganhar a Catherine. Então, eu tenho que vencer. Tá faltando pouco aqui, né? Porque dentro da campanha, eu tenho que atingir a fase 12.10, e eu não preciso pegar três estrelas nela, tá? E eu tenho que concluir um andar 26 da Ruína dos Hanões, e eu já tô no 24, e eu tenho que concluir a fase 16 do Tempo Espacial. Essa fase 16, eu só consigo liberar ela depois que eu concluí a 12.10. Então, eu tenho que avançar agora aqui na campanha, avançar depois na fase do Tempo Espacial, e concluir as Ruínas dos Hanões em qualquer andar 26, e eu já tô no 24. Então, em tese, ficou mais fácil pra você conseguir a sua primeira Catherine, que é uma heroína extremamente quebrada e que vai te ajudar muito na progressão do jogo, tá? Então, é essa mudança que eu quero colocar pra vocês aqui. É um vídeo mais curto, falando especificamente dessa mudança que acabou de acontecer, tá, né? De ontem pra hoje. Ontem foi dia 16 aqui no Brasil. Agora, dia 17 pela manhã, que eu tô fazendo esse vídeo. Então, houve essa mudança na campanha, e essa mudança muda totalmente o estilo de jogo, tá? Agora, você não precisa mais focar em uma única marca, você pode focar nos melhores heróis. E nós, todos os nossos vídeos agora, vão ser pautados nessa nova métrica que foi estabelecida pelo game, tá? Eu acho muito benéfico para o jogo, pra progressão do jogo. Então, aquelas pessoas que estão começando a jogar agora, com certeza elas vão ser privilegiadas. E quem já estava eventualmente travado em função da questão da torre da marca, vai conseguir evoluir também. No meu caso, me ajudou. E eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo. Pessoal, muito, muito obrigado. Eu quis gravar esse vídeo aqui, até pra esclarecer o pessoal da minha guilda, que vai ficar um pouco confuso daqui a pouco, na hora que eles começarem a ver esse vídeo, tá? Entrarem no jogo pra ver as mudanças, tá? E isso vai ajudar toda a comunidade. Então, é isso aí. Muito, muito obrigado a todos os inscritos que estão perseverando com a gente. A gente já bateu a marca de 200 inscritos. Vamos correndo aí progredindo pra tentar bater os 300 inscritos. Você que ainda não é inscrito no canal, pessoal, tem muita gente que assiste o meu vídeo, mas não é inscrito no canal. Pessoal, não dói. Se inscreve aí, clica aí no botão inscrever, ativa o sininho de notificação. Se você tá vindo sempre aqui, porque eu tô vendo que tem muita gente que vem no canal, assiste o vídeo, não é inscrito e não dá o like. Não dói. Não vai cair o dedo, não. Clica no like, compartilha esse vídeo com os amigos, tá? Vamos aumentar a nossa comunidade, fazer a força dos players brasileiros aqui e portugueses, né? Um salve muito especial pra comunidade de Portugal, que nos acompanha. Tem muita gente da Guilda que também é de Portugal. E eu agradeço muito aos patrícios, né? Aos nossos... Aos nossos... Nossos irmãos portugueses, né? De língua. E de outras comunidades também, né? Pessoal de Moçambique, pessoal que fala língua portuguesa, que eventualmente esteja nos assistindo, tá? Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado. Beleza? Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, clicar no joinha, né? Compartilhar com os coleguinhas e muito, muito obrigado. Tamo com Deus. Fica junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.